A Cromiação Três de Mãos trabalha com o tratamento de superfície de peças plásticas em ABS, no qual através do banho químico nós cromamos a peça ABS. Nós cromamos peças automotivas, peças para carros, jogos de banheiro, filtros de água, peças para moto e peças para janelas e portas de vidros. Nós pegamos a peça crua, onde é levada para o banho químico. Do banho químico, ela é retirada de uma gancheira para colocar em outra gancheira para estar indo para a linha de cobre ácido. Depois do cobre, ela vai ser aniquilada e lavada em várias águas para não estar contaminando os outros banhos. Depois a parte final, que seria o cromo. Depois do cromo, seria lavada, seca e embalada. Onde você acha que uma torneira de seu banheiro é uma peça de metal, hoje é tudo feito pelo plástico ABS. Nós trabalhamos com a empresa da Astra, que fornece bastante peça para nós, lavatórios. A Stamplast, que é todos os tipos de jogos de banheiros. Hoje o mercado está mudando muito a linha de metal para a linha ABS. É onde nós estamos evoluindo para estar atendendo a todos os clientes em todo o Brasil. Essa é a cromiação 3 de mão. Se quiser entrar em contato conosco, visite o nosso site ou ligue para nós para estar tirando algum esclarecimento de algumas qualidades de nossas peças. Música Música Legenda Adriana Zanotto